Na área de tecnologia também, nós somos uma das polícias que dispõe de ferramentas tecnológicas de ponta. Nós temos equipamentos que nem todas as polícias dispõem. Isso foram vários anos aí, 2021, 2022, de um intenso investimento do governo do Estado na Polícia Civil. E esses frutos desse investimento nós estamos colhendo agora, 23, 24, só é possível dada a importância desse investimento. Hoje, na Polícia Civil, a gente já começa a falar de inteligência artificial para investigação de crime. Uma outra onda de tecnologia que vem e que, graças a esses investimentos do governo do Estado, a gente consegue se manter aí como na frente, à frente desses investimentos de tecnologia, que são muito importantes. A gente não vive mais sem isso, né? A gente não vive mais sem isso.